Tem uma lista de medicamentos que a gente não encontra em farmácia Exercícios físicos é remédio Jejum é remédio Comida natural é remédio Rir é remédio Legumes são remédios Descansar e dormir são remédios Luz do sol, meus queridos, é remédio Amar alguém, minhas queridas, é remédio Ser amado é remédio Gratidão é remédio Ler e estudar a palavra de Deus é remédio Cantar e louvar a Deus é remédio Comer bem e na hora certa é remédio Pensar direito e pensar bem com o estado de espírito certo é remédio Confiar e acreditar em Deus é remédio Bons amigos são remédios Ser perdoado e perdoar aos outros é remédio Deixar de lado as ofensas é remédio Utilizando esses medicamentos Meus queridos e minhas queridas Utilizando esses medicamentos Suficientemente Raramente precisará dos remédios da farmácia Pense de documented Pense de terrorist